Música Nós vamos fazer uma coisa primeiro, que é fazer uma apresentação de todo mundo que está aqui. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos começar de lá, eu e a Fátima, a gente vai passando o microfone, cada um e cada uma se apresenta, dizendo o nome, de que estado que vem, a área de política que atua, e algumas brevíssimas palavras, senão nós vamos ficar duas horas e meia aqui nos apresentando. Vamos tentar ser breves. Eu diria assim, diga umas três palavras aí que definam a sua participação aqui. Começa aí, Fátima. Três palavrinhas, é. Boa tarde, eu sou Elisete Soares, sou mineira, há 25 anos na gestão pública, há 13 anos no Rio Federal, mas com experiência em município e também em estado. Adelaide Caldas, sou de Pernambuco, também da saúde. Hoje eu estou como secretária de um município, mas também já passei no estado, no governo federal, e espero que a gente possa aqui, de fato, construir uma rede, discutir bastante em todas as políticas públicas. Eu sou a Ana Rita, sou de Minas e moro lá em Belo Horizonte, e estou no SUS desde 2006, e no PT desde que foi criado, ajudei a criar e filiei, depois desfiliei, agora estou de volta. Estou muito feliz de estar aqui, parabenizar também, agradecer o convite, e, assim, com essa responsabilidade de chegar lá e capilarizar, ampliar essa discussão, essa rede. É isso. Boa tarde a todos. Eu sou Wagner Martins, sou doutor em saúde pública, sou professor do curso de gestão de políticas públicas e saúde da Escola Fiocruz de Governo, em Brasília. Tenho uma trajetória dentro do Sistema Único de Saúde, desde uma unidade básica de saúde até o nível federal, e atuando atualmente na área de pesquisa e docência em gestão e planejamento, gestão estratégica, área de ciência e tecnologia em saúde. e estar aqui, primeiro, queria agradecer por essa oportunidade e dizer para vocês que é um avanço na nossa forma de lidar com essa questão das políticas públicas. Eu acho que botar o partido para pensar essa relação, como a gestão das políticas públicas possa se articular com a sociedade, se articular com o partido, é um elemento fundamental para que a gente possa dar uma virada nessa situação atual. Então, para a gente que está ali no dia a dia da gestão... Oi? Acabei, minha querida, acabei. Olá, meu nome é João Palma, eu sou médico-sanitarista, já trabalhei em todas as esferas de governo, de saúde, até o ministério de onde eu estou vindo, vou retornando agora para São Paulo, e nesse momento, lidando com a área de ensino, muito feliz de ver essa roda aqui. Olá, eu sou a Marisilda, e eu sou do Setorial Municipal de Saúde aqui de São Paulo. Olá, eu sou a Helena, Estado de São Paulo, estou na saúde desde a minha formação, e a minha experiência é em regulação. Eu sou médica e é em regulação municipal. Boa tarde a todos e a todos. sou médico de família em Aracaju, gestão municipal de Aracaju com Marcelo Deda, gestão estadual com Wagner, na Bahia, e agora na gestão federal, como secretário da Segetes, que é responsável pelo Programa Mais Médicos. Boa tarde a todos. Sou florentino, sou sanitarista pelo UNB, sou do Setorial de Saúde do PT-DF, da Juventude do PT, estive no governo do Distrito Federal, e hoje estou na Segetes também, lá no Ministério da Saúde. Boa tarde, meu nome é Elton, sou pernambucano, passei oito anos como engenheiro da CHESF, depois entrei no Ministério do Planejamento, como analista de planejamento e orçamento, passei pela gestão do Agnello, na Casa Civil, e depois voltei para a Administração Pública Federal, Ministério da Defesa, e agora estou na Casa Civil da Presidência. E faço parte do núcleo Celso Daniel, a gente fundou lá, é uma iniciativa que, essa experiência aqui está coroando, que é a defesa de um ambiente no partido para a discussão de gestão pública. Boa tarde, eu sou o Emílio, sou economista, eu estou seis, sete anos em Brasília, trabalho no Ministério do Planejamento, na Secretaria de Planejamento e Invencimentos Estratégicos, também participo do Celso Daniel em Brasília, do núcleo Celso Daniel de Administração Pública, e estou contente de estar aqui, podendo ajudar. Boa tarde a todos, meu nome é Ronaldo, já participei de diversas administrações municipais, estaduais, federal, sou aqui do Vale do Ribeira, São Paulo, atualmente estou lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na Secretaria da Agricultura Familiar. Já fiz de tudo um pouco na gestão pública, inclusive primeiro damo. Luiz Ferraro, Bahia, secretarista do Auro do Meio Ambiente, atuei no Ministério do Meio Ambiente durante um tempo, agrônomo. Marcos, sou professor, corintiano e ambientalista, trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, cinco anos, depois um tempinho no Ministério da Educação, mas minha atuação é na área de Educação e Política Ambiental, na Universidade de São Paulo. Meu nome é Renato Boaretto, trabalho com mobilidade urbana, passei por várias administrações do PT, de 2003 a 2008, fui diretor de mobilidade urbana do Ministério das Cidades, sou graduado em gestão ambiental e tenho pós-graduação em gestão pública. Meu nome é Keiji, eu fui assessor da bancada do PT em Diadema 82, fui diretor de transportes em Campinas, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, também na CMTC, fui secretário de logística de transporte nos primeiros mandatos do governo Azeca do PT, fui secretário executivo do Ministério do Transporte nos primeiros anos do governo Lula e hoje eu sou assessor técnico da bancada do PT na Câmara dos Deputados. E sou São Paulo Lido. Boa tarde a todos e a todas, eu sou Evaristo, meu nome é Evaristo, eu sou professor de Economia, sou assessor técnico da bancada do PT aqui em São Paulo, sou coordenador do Setorial Nacional de Transportes e Mobilidade Urbana e sou palmeirense. Inocêncio Gasparin, sou gestor federal, estou na Sudam, já um diretor da Sudam há uns oito anos, passei antes pela SAF, e do MDA, e também fui superintendente do INCRA, no Pará. Sou Luísa, sou da cidade de Hortolândia, aqui de São Paulo, trabalho na gestão municipal desde 2001, em diversas administrações, Campinas, Hortolândia, Limeira, e agora estou em Jundiaí, com orçamento participativo inicialmente, e hoje eu estou na área de orçamento e planejamento, orçamento e execução. Boa tarde. O meu nome é Sebastião, sou aqui de São Paulo, sou nascido na Bahia, mas estou aqui em São Paulo há mais de 30 anos, estudei comunicação e gestão pública, e já trabalhei em várias esferas também, governos municipais, e fiquei oito anos agora, até 2015 em Brasília, lá na bancada, e atualmente eu estou trabalhando aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo. É uma nova esfera, assim, estranha para nós, até tentando decifrar o monstro lá, mas é muito complicado. Um decifrai. Vai. Boa tarde a todos, todas. Eu sou João Adolfo. A minha experiência de governo municipal, eu venho do movimento sindical desde 1980, surgimento do PT, movimento sindical, e na área municipal venho atuando, várias áreas, área política e área de orçamento, finanças, planejamento, e atualmente eu estou na Secretaria de Finanças em Santo André. O secretário Granado era para estar aqui também, mas ele teve um problema, não pôde estar aqui com a gente, mas a gente está atuando lá também, tentando decifrar aquele monstro também lá, que é difícil. Sou Davi Schmidt, participo de gestão petista desde 1989, atua em diversos setores, como educação, planejamento e participação. Sou Mauro Zeuri, atuo também já há algum tempo nas prefeituras, já tenho uma experiência de vereador parlamentar, e atualmente trabalhando mais com consultoria, apoio na área de planejamento e orçamento nas prefeituras, principalmente as nossas que tem por aí. Eu sou o João Arroio, do Pará. Eu fui, em 97, foi o começo da minha carreira como gestor público, como coordenador geral do Banco do Povo de Belém, na prefeitura do PT em Belém. Depois, em 2006, 2003, na Sudã, fui chefe de gabinete, depois coordenador geral do planejamento e desenvolvimento da Amazônia. E depois, em 2008, 2009, chefe de gabinete da governadora Ana Júlia. Aí, desde 2009, aí depois eu fui ser secretário de governo na prefeitura do Amapá, do Pissol. Obrigado. Eu me chamo... Eu me chamo Albino Rubim, sou da Bahia, sou professor da Universidade Federal da Bahia, na área de políticas culturais, pesquisador do CNPq, fui presidente do Conselho Estadual de Cultura e fui secretário de Estadual de Cultura de 2011 a 2014, no governo Jacques Wagner. Boa tarde, meu nome é Bernardo Mata Machado, sou mineiro, estou no partido desde 1982, sou historiador, cientista político e também já fui, mas não sou mais ator e diretor de teatro. Sou servidor estadual da Fundação João Pinheiro em Minas Gerais e tive alguma experiência em gestão no município de Belo Horizonte, como secretária de junto, no Ministério da Cultura, junto com meu amigo Roberto Peixe, que vai logo falar e que me levou para lá. e depois na secretaria de junto, agora no governo Pimentel, mas, nesse momento, voltei para a Fundação João Pinheiro como diretor de estudos em cultura, turismo e economia criativa. Sou João Roberto Peixe, sou designer, arquiteto, e, como gestor cultural, trabalhei na Prefeitura do Recife como secretário de Cultura das duas gestões do prefeito João Paulo, de 2001 a 2008. Em 2009, fui para o Ministério da Cultura e fiquei responsável pela implementação do Sistema Nacional de Cultura e, a partir de 2011 até 2013, fiquei como secretário nacional de articulação institucional. Atualmente, estou nas minhas atividades profissionais enquanto designer no Instituto de Governo. Boa tarde. Meu nome é Ar... Lindo. Sou pernambucano, professor da Rede Estadual de Pernambuco, professor da Universidade Federal da Paraíba, fui mestrado em Educação Popular, trabalhei como secretário de Educação em alguns municípios, estou no MEC desde 2003, iniciei lá na diretoria do Horácio, organizando o próprio conselho, o Conselho Escolar, Escola de Gestores, Plano Nacional da Educação. Depois passamos para organizar as conferências. Trabalhei com o Chagas, organizando a Conai 2010, 2014. Hoje estou na CECADI, organizando a Confiteia Brasil mais 6, Conferência Internacional da Educação de Jovens e Adultos, Balanço Intermediário. Boa tarde a todos e todas. José Tadeu Almeida, participei da gestão do Terço Genro na Secretaria de Educação, como diretor-geral, diretor do Escritório de Gestão Intensiva na Secretaria-Geral de Governo e, até janeiro, na Secretaria-Geral da Presidência, como adjunto da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Horácio. Minha trajetória política foi no movimento sindical, iniciou-se no movimento sindical, até o ano 2000. Em 2001 e 2002, fui secretário de Educação da cidade maravilhosa de Olinda, Pernambuco. Em 2003, eu fui para o MEC, onde ficamos lá durante seis anos. nos dois mandatos do governo Lula. E, em 2009, voltei para Olinda e fui eleito vice-prefeito da cidade por um mandato. E, atualmente, desde 2013, que estou como secretário de Educação da cidade de Goiânia. Não é Goiânia. A Goiânia é dela aqui. Sem o i e sem o acento. E é bem mais pobre do que a Goiânia. Em decorrência disso, eu estou na presidência da Undime, da União dos Dirigentes Municipais de Educação, lá no Estado, e membro do Conselho Estadual de Educação. É isso. Eu sou a Sônia Krupa, trabalhei em gestões do PT desde 1989, trabalhei com o professor Paulo Freire, e aí por aí fui. E, como a gente formou uma incubadora tecnológica de cooperativas populares, junto com muitas outras universidades, na Universidade de São Paulo, eu também fui com o professor Paulo Freire, Paul Singer, dois paulos da minha vida, para construir a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Foi muito bom para mim, saí da educação e ver a educação de fora para dentro. Eu achava que a gente ia fazer grupos heterogêneos, para a gente poder manter a heterogeneidade dessa reunião, e acho que seria também muito legal. Se fizéssemos... Sou Neide Aparecida, atualmente secretária de Educação de Goiânia, desde 2011. Também comecei no movimento sindical. Eu, Horácio e Neide, fomos da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação, fui presidente do sindicato no meu estado por três mandatos, fui deputada federal, secretária de Desenvolvimento Econômico, e hoje, Educação, novamente. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou professora Neide, assim chamada, Neide Moreira Lima. Eu estive até o ano 2000, como disse o Horácio, no movimento sindical, comecei na gloriosa POSP de São Paulo, depois fui dirigente junto com esses moços e moças aqui da CNTE. Moço, moça e moças. Muito bem. 2000 para cá, 2001, 2008, fui vice-prefeita. Pela primeira vez, PT ganhou em Guarulhos, segunda cidade maior do estado de São Paulo. E de 2009 para cá, fiz atuação no Legislativo Municipal como vereadora. Encerrei minha carreira de vereadora, espero que para sempre, antes de ontem, espero. Estou aqui para a gente ver o que pode fazer. Boa tarde a todas e a todos. Sou Neusa Malheiros, gaúcha de nascimento, mas morando em Sergipe há mais de 20 anos. Atuei em 2007 na gestão Marcelo Deda, como coordenadora de política para as mulheres, no governo do estado. E hoje, atualmente, atuo no sistema único da assistência. Então, hoje estou meio dividida entre a mesa das mulheres e a mesa dos suas. Então, é isso. Obrigada. As mulheres são integrais, Neusa. Eu sou Tereza, estou secretária de políticas para as mulheres de Goiânia. Fui secretária de junta de mulheres nos dois governos Lula. E trabalhei também no governo do estado do Rio. Quando a gente implantou, quando o PT fazia parte, a gente implantou o orçamento participativo lá. Boa tarde. Meu nome é Márcia Gomes. Eu sou de Belo Horizonte. Por 20 anos, eu trabalhei na prefeitura de Belo Horizonte, desenvolvendo políticas públicas para as mulheres. E também a nossa experiência contribuiu para a implementação da Secretaria de Política para as Mulheres no governo federal. Tive uma participação também na implantação do consórcio Mulheres das Gerais, que é um consórcio, uma autarquia pública, que é o primeiro no mundo com políticas voltadas especificamente para a mulher. E, em 2014, eu fui convidada a retirar de onde eu estava, do consórcio, e voltei a ser professora de História, minha profissão. Obrigada. Eu sou Wanda Vieira. Eu sou carioca, mas morando há 13 anos no Espírito Santo. E ex-gestora de Política para as Mulheres no município de Vitória, nas duas gestões do COSER, do João COSER. Também trabalhei no governo do Estado, também com Política para as Mulheres. Políticas de Promoção da Igualdade Racial também fui gestora. e, atualmente, eu desenvolvo o projeto Mulheres da Paz e o Protejo no território do Inimigo, que é um prefeito do PPS. Mas eu fui contratada por uma empresa, que acabou conseguindo burlar esse negócio aí. E, de formação, eu sou professora de Português de Literatura e também de Filosofia. Eu sou Márcia Barral, moro em São Paulo, na gloriosa Freguesia do Orto. E sou filiada ao PT desde 81. Já passei por várias assessorias no Legislativo Municipal, Estadual e Federal. E em algumas gestões, em São Paulo com a Luísa, com a Marta, em Santo André e agora em São Bernardo. Já atuei na área de educação, de subprefeitura e da assistência também. Então, a gente rodou um pouquinho. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Cássia Goretti. Venho petista desde os meus 10 anos de idade, quando vi o Lula aqui em São Paulo, num lugar chamado Largo 13 de Maio. Ali minha vida mudou, fiz muita militância nos movimentos sociais. Sou psicóloga de formação, tive a oportunidade de trabalhar na gestão de 2001 a 2004 do PT aqui em São Paulo, na subprefeitura da Capela do Socorro, até então era administração regional. E pude trabalhar com o intersetor, coordenando o orçamento participativo, o intersetor da Capela do Socorro na implantação dos programas sociais. Naquela época, uma região de um milhão de habitantes, que compreende uma região muito diversa de São Paulo. Depois tive a oportunidade de trabalhar no governo federal, na superintendência regional do trabalho, coordenando as políticas de emprego, trabalho e renda para a juventude aqui no estado de São Paulo. Depois, o que eu fiz na minha vida? Ah, fui para o Embu das Artes, onde pude trabalhar com o Pedro Pontual lá. Eu trabalhei na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Trabalho, para implantar a área de trabalho lá dentro da secretaria. E depois, então, eu tive a oportunidade de vir para o governo Haddad coordenar o Cadastro Único e o programa Bolsa Família na cidade de São Paulo. Fiquei coordenando esse trabalho por um ano e três meses, na Secretaria de Assistência Social. E depois, virei vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Atualmente, estou presidenta do Conselho e estou de saída da secretaria e estou indo para a subprefeitura de Santo Amaro, que também é uma região aqui da cidade de São Paulo. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Sandra Faer. Alguns me conhecem por Sandra Prachedes. Eu também atuo na gestão pública, diferente de muitos aqui. Sempre a minha experiência foi municipal. Tive também a honra e o prazer de trabalhar em 2001 em São Paulo, que aqui tem vários companheiros que a gente atuou juntos, junto na secretaria, que o secretário era o Márcio. Minha atuação sempre foi nas áreas de desenvolvimento, trabalho, inclusão social, economia solidária. Atualmente, eu sou a secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho, Empreendedorismo e Segurança Alimentar da gestão municipal aqui de São Paulo, que o secretário é Arthur Henrique. E queria compartilhar com vocês uma coisa que, porque também, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Eu já integro uma rede de gestores de políticas públicas de economia solidária, que já existe desde 2001. É uma rede que foi uma iniciativa de gestores petistas no campo, nessa temática. E eu vou dizer para vocês que foi uma das experiências que mais me ajudou a atuar na gestão pública, por ser um espaço de compartilhar, de a gente discutir e conceber questões juntos. Obrigada. Então, controla aí. Boa tarde, Sandra também. Sandra Kennedy, Viviana. Sou de registro aqui do Vale do Ribeiro, interior de São Paulo. Sou assistente social e sanitarista. Por isso, o conflito que mesa, vou e acho que vou mais para essa linha que a colega da educação falou. Acho que que bom se nós pudéssemos estar conversando políticas sociais de forma geral e não temático, setorizado. Acabei vindo para cá, talvez, companheiros da saúde, só para dar meu recadinho dessa possível indicação do ministro da saúde, que nos desagrada muito, mas que, como petista, nós temos que entender nesse momento que a gente está vivendo. Eu só esclarecer aqui, o Ronaldo, apesar de ter sido o primeiro-dama na minha gestão de prefeito em registro, ele não trabalhou na área da assistência social, garanto a todos vocês, cumpriu direitinho o papel dele, cuidando da nossa casa, dos nossos filhos e ajudando nisso. Acho que, rapidamente, além de prefeita de registro, milito várias áreas, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas naquela região, na área da saúde, com todo o desafio de fortalecimento e construção do SUS, na área da assistência, esse grande desafio de ver minha professora Márcia e tantas pessoas aqui, por exemplo, hoje, poder estar em uma mesa como essa, todos esses militantes aqui, dizer que o SUS é uma realidade. Fui aluna da Márcia, por isso faço essa deferência, porque isso fez parte muito da nossa história, não só na área da assistência, mas também de estar com o Gilberto Carvalho, com pessoas valorosas, como tantos de vocês aqui no PT. Uma palavra extremamente motivada por esse desafio que, não vamos dizer que passou da hora, nos fez falta, assim, esse período todo, de sentar, reformular e refletir sobre a nossa prática. Mas que bom que seja agora, nas crises, a gente refazendo aí essa grupalidade, enfrentando o desafio do modo petista de governar. Obrigada. Bom, eu já falei que eu sou Márcia Lopes, sou assistente social, professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina, fui a gestora municipal da assistência social na primeira gestão do PT, em 93, em 2000 eleita a vereadora lá e depois, em 2004, quando o presidente cria o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, eu fui para Brasília, primeiro ano como secretária nacional de assistência social, depois três anos como secretária executiva e, em 2010, como ministra da área. E eu sou membro conselheira do Instituto Lula, estou também no Conselho de África e tenho feito agora consultorias em vários países da África, da América Latina e Caribe. E sou militante do PT, do partido desde 82. Obrigada. E sou irmã do Gilberto Carvalho, porque muita gente não me conhece, mas conhece o meu querido irmão. Em deferência ao Arthur Quioro, ao Padilha e ao Gastão, eu esqueci de dizer que fiz parte do Ministério nesses períodos, no governo dos três ministros, ou secretária de junta. O final vai ficar muito ruim. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Olga Salgado Castro, mineira, de nascimento, mas atualmente atuando no Rio de Janeiro. Também fui professora universitária, minha formação, eu sou socióloga, fiz um mestrado em planejamento urbano regional e cheguei a assistência em razão de uma pesquisa e fui secretária municipal em Volta Redonda. Meu marido é oriundo da Companhia Siderúrgica Nacional, fui secretária municipal em Volta Redonda no início da década de 90, quando realizei a primeira conferência municipal do Estado do Rio, com a ajuda da querida Márcia, presença também da Aldaísa e de tantas outras companheiras do PT. Era um momento extremamente difícil de privatização da Companhia Siderúrgica Nacional. Uma cidade com 154 mil habitantes, 40 mil desempregados. Hoje, a cidade é uma cidade privatizada, merece uma comissão da verdade, porque a cidade tem dono, é o Estamburgo. Ele é dono das ruas, dos clubes, das casas e da siderúrgica. Foi uma venda aviltante para nós a venda da Companhia Siderúrgica Nacional. Depois, em 2002, eu fui subsecretária de Estado, com a Dilson Pires, na Secretaria de Estado, Assistência Social e Direitos Humanos. Depois, fui secretária do Lindbergh, na Prefeitura de Nova Iguaçu. E, atualmente, estou no Rio de Janeiro, com o vice-prefeito, petista, Dilson Pires, e secretária municipal de Desenvolvimento Social. Muito obrigada. Boa tarde. Eu sou Antônio Ibarra, sociólogo. Trabalhei durante muitos anos, mais de uma década, no IPEA. Depois, fui para o MDS, fui coordenador do Cadastro Único, do Bolsa Família. E, depois, no Plano Brasil Sem Miséria, atualmente, eu trabalho no Jazz, lá em Brasília. Muito bem, telegráfico. Eu tenho três coisas importantes para dizer. Meu nome é Ana Fonseca. Eu moro há 40 anos em Campinas, mas continuo cearense. Então, eu sou cearense, corintiana e petista. Isto, posto na mesa, é rapidamente a trajetória de experiência e de gestão. Aqui, no município de São Paulo, onde aprendi muito, 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 no governo municipal, 2001 e 2002, e até metade de 2003, coordenando o programa de renda mínima do município. Aqui está a Cássia, ali está o Mauro, muitas pessoas queridas e conhecidas. Depois, o programa Bolsa Família. Depois, fui secretária executiva do MDS. Voltei à minha vida pedrestre, comum e corrente. Depois, voltei no governo da Dilma, para o Plano Brasil Sem Miséria. Mas, como um iogurte, eu sempre tenho um prazo de validade para as coisas. E estou de volta à vida pedestre de novo. Boa tarde a todas, incluindo os homens. Eu sou catarinense, sou marinete. Participei, durante 25 anos, do movimento sindical dos professores. E, atualmente, estou no Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Sou chefe da assessoria parlamentar, trabalho na Câmara e no Senado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou Dilso Mourão, sou da velha guarda do PT. Meu trabalho, durante longos anos, foi no Parlamento. Eu fui deputado estadual, deputado federal. E, agora, sou secretário de Direitos Humanos do governo do Acre. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Daniel Finizola. Sou cientista social, publicitário de formação. E, hoje, exerço a função de gerente de participação digital na prefeitura de Caruaru, Pernambuco. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Marcelo, Marcelo Pires Mendonça. 50 anos de Brasília, sem deixar de ser goiano. E, movimento estudantil, sindicato, sindicato em Goiás, sindicato em Brasília. Partido PCB, partidão, depois PT, em 1990. Sou professor da rede pública do Distrito Federal. E, hoje, licenciado para a presidência da República, onde trabalho com participação social. Trabalhei muito tempo com o Pedro Pontual. e coordeno a área de conferências nacionais e conselhos nacionais. Boa tarde. Meu nome é Natalina. Eu sou paranaense, lá de Londrina. A Márcia foi minha professora também. Uma passadinha pelo Pará, com os companheiros por aí. E tenho experiência de gestão. Trabalhei na gestão da Luísa Erundina, na área da habitação. E, depois, em Santo André, na área da participação. Atualmente, eu sou colaboradora da Escola Nacional de Formação do PT. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Luísa e sou também lá de Caruaru, Pernambuco, pernambucana. Minha trajetória vem do movimento estudantil. Fui vice-presidenta da UNE no primeiro mandato do presidente Lula. Um grande desafio também para a nossa geração conseguir, ao mesmo tempo, honrar a rebeldia e a capacidade de fazer luta social com o fato de sermos governo. E fico feliz hoje de ver aqui, tanto da nossa geração como jovens gestores, que demonstram também que esse encontro teve essa capacidade de reunir o tanto que já fizemos, com também as novas ideias que chegam. E acho que esse é o desafio do modo petista de governar, conseguir resgatar antigos valores, mas também conseguir reinventá-los, renová-los e continuar inovando na administração pública. Minha experiência nesse campo da gestão vem como secretária da mulher, primeiro. Lá em Caruaru, a gente conseguiu montar a primeira secretaria de política das mulheres. E, através de um amplo processo de participação social, acabamos convencendo o prefeito a criar uma secretaria de participação social, prefeita do PDT, e a secretaria tem uma experiência de tentar juntar num organismo só todos os mecanismos de participação social. Então, orçamento participativo, conferências, conselhos, participação digital, diálogos sociais. E saí para a campanha da presidenta Dilma, mas a secretaria continua com uma turma petista lá e acho que é uma boa experiência. E, depois, fui para a presidência da República também, até janeiro, estava lá na secretaria-geral, na área de assessoria internacional, cuidando dessa parte de participação internacional, que também é um debate superinteressante. Por fim, sou do Diretório Nacional, do PT e do Conselho da Escola Nacional de Formação Política, e fico feliz pela exposição da manhã, já mostrar que a participação social foi, é e sempre será, um eixo fundamental de toda a política pública implementada pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, eu sou a Cátia, milito no PT desde 17 anos, na Zona Leste de São Paulo, paulista. Depois eu fui para o movimento estudantil e, na administração pública, atuo no orçamento participativo na cidade de Santo André e, depois, na cidade de Guarulhos, atualmente. Coordenei a Rede Brasileira de Orçamento Participativo de 2009 a 2014, 2013. Hoje, a coordenação da rede está com a cidade de Canoas. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rodrigo, eu sou recifense, professor, geógrafo urbanista, e minha experiência na gestão pública, eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do prefeito João Paulo, lá em Recife. Entre 2005 e 2008, eu fui coordenador regional do orçamento participativo, depois fui para a diretoria de participação e, entre 2010 e 2012, eu coordenei uma assessoria no gabinete do prefeito, que estabelecia o diálogo mais amplo da participação social com o gabinete do prefeito. E ainda tive a minha última experiência aí na prefeitura do Recife também. Nosso antigo aliado, o prefeito do PSB lá, eu fui gerente-geral de planejamento e projetos habitacionais lá em Recife. Vou ficar aqui também para facilitar. Meu nome é Pedro Pontual, eu sou psicólogo social, educador, prefiro falar educador popular. Trabalhei muitos anos antes do PT e depois na fundação, partindo do PT com formação, educação popular nos movimentos sociais. e fiz minha primeira incursão ao Estado. Minha primeira experiência de gestão foi na prefeitura municipal, na gestão da Luiza Herandina. Privilégio de trabalhar com o Paulo Freire e com outras pessoas que estão aqui, queridas, nessa sala, criando um movimento de alfabetização de jovens e adultos. A segunda experiência de gestão municipal foi na prefeitura de Santo André. E aqui eu vou fazer um parênteses para dizer que trabalhei, e tenho muito orgulho de ter trabalhado na gestão do Celso Daniel. Acho que esse encontro de gestores, entre os muitos enfrentamentos que nós temos que fazer nessa conjuntura, nós não podemos deixar transformar o Celso Daniel em página policial. Foi um dos maiores gestores públicos que nós já tivemos nesse país e, lamentavelmente, com a vida interrompida, não pôde dar uma contribuição ainda maior que daria no governo do presidente Lula. Mas eu acho que nós temos muita dívida com o Celso Daniel. E por isso eu queria que a gente fizesse, faço questão de registrar, aprendi muito e tenho muito orgulho de ter trabalho em Santo André com o Celso Daniel. Minha terceira experiência de gestão foi em Budasartes, durante dois anos. E depois, em 2011, fui convidado pelo meu querido companheiro, irmão da Márcia, Gilberto Carvalho, para ir para a Secretaria-Geral da Presidência, onde eu exerci a função, em 2011 a 2014, de diretor de participação social da Secretaria-Geral. Trabalhei aqui com o meu amigo Marcelo Pires. e, atualmente, desde março de 2015, continuo com o Gilberto Carvalho no Conselho Nacional do SESI, como assessor de projetos sociais. Nessa trajetória, por conta desse circuito da educação popular, tive muita relação com outras experiências de gestão na América Latina. Inclusive, fizemos, como minha última tarefa na Secretaria-Geral, enquanto eu estive lá, um seminário internacional de avaliação crítica das experiências de governos democráticos e progressistas na América Latina, os desafios que a gente vem enfrentando. E acho muito importante essa iniciativa aqui de criação da rede de gestores. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. O João Batista, do Pará. Trinta anos na direção do PT, municipal, estadual e nacional. Ex-presidente estadual, atualmente diretor nacional. Paraense, nascido em Pernambuco. Fui nesse intervalo de direção do PT. Fui também trabalhar em uma prefeitura pequena no interior do Pará, chamada Gurupá, que fica entre a região do Marajó e a região do Rio Xingu. Prefeitura que nós estamos agora no quinto mandato. Fui na Secretaria-Geral, com o ministro Luiz Doce, 2004, 2003, 2005. E fui chefe da Gabriela Anajura antes do Arroio. Em 2007, estive lá com a Anajura, com a governadora. E sou do Paissandu. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Marco Onopaki. Sou paranaense também. Administrador, mestre de Ciência Política. E, atualmente, tive a felicidade de fazer movimento estudantil com a Luiz. E, atualmente, estou na Secretaria de Assuntos Legislativos, Ministério da Justiça, atuando com políticas e ferramentas para participação social, para democratização do processo legislativo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Cristina Villanova. Trabalhei três anos como assessora da área prisional na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Durante 12 anos, trabalhei na Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, especialmente com projetos de prevenção à violência e criminalidade junto aos municípios, buscando esse papel do município na atuação da segurança. E, atualmente, há um ano, estou na Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Helena Bonumar, sou de Porto Alegre. Sou da leva mais antiga e também sócia fundadora do Partido dos Trabalhadores. E, naquele tempo, estava no movimento estudantil, depois, nos anos 80, no movimento sindical. E, depois, nos anos 90, eu fui dirigente do partido na Executiva Estadual, na Executiva Municipal, e fui vereadora a três mandatos em Porto Alegre. Tive a oportunidade de ser secretária de governo em Porto Alegre e a primeira secretária de Direitos Humanos e Segurança Urbana. Também, nessa ocasião, a gente criou um sistema de proteção social na cidade, que é o Conselho e os fóruns regionais, na área da segurança, justiça e segurança. E também integra o Conselho. Hoje, a gente já não tem mais o governo do Partido dos Trabalhadores. Vocês sabem, há três mandatos em Porto Alegre. Mas a gente continua fazendo esse trabalho pelo Conselho e também em parceria com alguns municípios da região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul. E também integro o Conselho de Economia Solidária Estadual no Rio Grande do Sul, porque coordena um projeto, fruto da política de fomento das SENAIS, em nove estados, que é a Rede de Economia Solidária e Feminista. Boa tarde. Meu nome é Raquel, eu sou do Rio Grande do Sul. Iniciei minha trajetória no movimento sindical. Sou filiada ao PT desde 1991. E, no governo Olívio Dutra, tive a oportunidade de trabalhar na superintendência de serviços penitenciários, como chefe de gabinete e, depois, diretora da Escola de Serviços Penitenciários. No governo Tarso, fui chefe de gabinete do secretário de Segurança Pública e pude ali realizar um trabalho na área de direitos humanos com a implantação da carteira de nome social no Instituto Geral de Perícias e também com a implantação da patrulha da Penha. Coordenei todo o projeto de implantação da patrulha, das salas Lilás, do observatório no estado do Rio Grande do Sul, que hoje é uma referência da própria Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. E, atualmente, estou na Assembleia Legislativa, na bancada dos trabalhadores. Meu nome é Alberto Kopitschke. Comecei no movimento estudantil como assessor político da Luiz Caroli. Nosso grupo dentro do partido, dentro do movimento. E, depois, fui para Brasília com o Tarso, em 2004. Acompanhei o Tarso por dois anos no Ministério da Educação. Depois, um ano na Presidência da República, no Conselhão. Depois, fui com ele para o Ministério da Justiça. E, aí, comecei minha especialização diária. Comecei a me dedicar para o tema da segurança. E coordenei a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Depois, fui para Canoas, no Rio Grande do Sul. Fui secretário municipal na nossa gestão lá. E, depois, voltei no governo Dilma por sete meses. Mas, como eu também tenho prazo de validade, gostei da expressão do iogurte. Fiquei sete meses no governo Dilma, como diretor de políticas e projetos da Senasp. Voltei para Porto Alegre, me candidatei a vereador. Estou como vereador, me licenciei agora. E voltei para a Secretaria de Segurança de Canoas. Nesse momento, esta é a minha tarefa. Boa tarde, meu nome é Alessandro Melchior. Eu trabalhei no orçamento participativo na cidade de São José do Rio Preto. Depois, como assessor de juventude daquela prefeitura. Fui membro do Conselho Nacional de Saúde. Fui presidente do Conselho Nacional de Juventude em 2013 e 2014, na gestão da Severine. E estou desde fevereiro de 2014 como coordenador de políticas LGBT aqui da Prefeitura de São Paulo. Sou a Severine de Anitta Garibaldi, um município de 9 mil habitantes lá na Serra Catarinense. Venho da Agricultura Familiar. Minha militância foi no Movimento Sindical dos Agricultores e Agricultoras Familiares, Pastoral da Juventude. Fui secretária nacional de Juventude do PT de 2008 a 2011, membro do Conselho Nacional de Juventude, da Juventude da CUT. Depois, o Gilberto Carvalho me chamou para assumir a Secretaria Nacional de Juventude da Presidência, onde eu fiquei de 2011 até o final de 2014. Nesse período, eu presidi por dois anos a Organização Ibero-Americana de Juventude. Faço parte do Conselho, o curador da Fundação Perseu Abramo, do Conselho do Instituto Lula, lá junto com a Márcia. E, atualmente, que eu não sou mais jovem, estou compondo aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sou diretora de Ações Territoriais da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA. E acho que a gente podia juntar o Grupo dos Direitos Humanos com Juventude e Promoção da Guardia Racial no tudo que não presta, porque a gente ressignifica o que os fascistas da direita falam sobre nós. Então, a gente sugere juntar os dois grupos. Boa tarde a todas as companheiras, companheiros. Me chamo Rudival. Eu sou do estado da Bahia, da cidade de Vitória da Conquista. Minha formação é advocacia. Sou formado em Direito e advogado. Mas, surgindo o movimento estudantil, conforme a colega colocou aqui, a companheira. E, do movimento estudantil, a gente pôde agora estar atuando em gestão de políticas públicas para a juventude no município de Vitória da Conquista, onde, se não me engano, é o município governo petista que já é mais longevo. É a cidade que, 20 anos, é gestão petista, ininterruptamente. Então, uma forma de... Todos esses mecanismos que a gente tem visto, Vitória da Conquista está, há 20 anos, se transformando nas vidas daquele pessoal. A conquista da... A conquista da... O pessoal falou isso aí, mas é Vitória da Conquista mesmo. E, assim, tenho o maior prazer de estar aqui. Também atuo com a política por juventude há um tempo. Fui presidente do Conselho de Juventude lá também. Com a gestão da Severine Macedo, na Secretaria Nacional de Juventude, a gente conseguiu chegar ao Forjove, criando o Forjove e dinamizando aquele espaço, que é um fórum nacional de gestores municipais de políticas públicas para a juventude. Lá na minha cidade, Vitória da Conquista, estou como presidente municipal do PT também. Então, boa tarde a todos e todas. Cristiano Lima, sou soltor do politano, também começo a minha militância no Movimento Estudantil, mas sou do Movimento Negro hoje, sou da CUNEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras. E estou há um ano e pouquinho na gestão do companheiro Rui Costa, na Secretaria de Igualdade Racial, que é dirigida hoje por Lucinha, que é uma dirigente do MST. E coordeno lá o Plano de Juventude Viva. Meu nome é Paula Ravanelli Lozada. Eu me filiei ao PT em 89 e, quando comecei na faculdade, me formei em Direito, comecei no Movimento Estudantil, no coordenador do 11 de agosto, do DCE Livre Alexandre Valno Quileme, da USP. E me formei em Direito, trabalhei em diversas administrações do PT, no nível municipal, no Estado, até chegar à presidência da República, onde estou há 13 anos, desde que começou o governo Lula. Também fui aluna do Pedro Pontual, portanto, sou educadora popular também. E tive uma experiência, acho que me marcou muito, na administração pública, desde 89, porque eu fui estagiária na gestão da Irundina, aqui em São Paulo. Trabalhei na Secretaria de Habitação com a Hermínia, o Nabil, o Nelsinho. E isso no primeiro ano da faculdade, isso marcou muito a minha vida, tanto, apesar de ser advogada, me especializei em direito urbanístico, e procuro, de coração, atuar nessa área até hoje, mesmo estando lá na presidência, participando do Conselho das Cidades, e sempre envolvida com esses temas de desenvolvimento urbano. Boa tarde. Estou aqui recebendo pressões para falar muito rápido. Então, vou falar muito rápido, porque a pior coisa do mundo é falar quem a gente é, porque, para mim, é caótico, é um caos pensar. Eu sou Ferrando da Copaná, que sou advogada, sou relativamente conterrânea de Fátima Cleide, morei na terra de Fátima há 23 anos, estive à frente da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação em Porto Velho, nos dois mandatos petistas. Atualmente, eu tenho me dedicado, junto ao IPUR, a estudar as políticas de planejamento territorial na Amazônia. E é isso, porque temos que caminhar para frente aqui. Eu sou a Estévia Mergui, sou filiada ao PT Pará, e comecei a minha vida profissional no Banco do Brasil, que eu acho que é bom falar, porque o Banco do Brasil é uma verdadeira escola. Depois, eu fui na Secretaria de Finanças, na gestão do Edmilson Rodrigues, quando o PT assumiu a prefeitura em Belém do Pará. Naquela época, como diz a Ana Júlia, não tinha dinheiro nenhum para nada. Eu fui, durante seis anos, Secretária de Finanças. Depois, eu fui, durante um ano, Secretária de Saúde. No governo do presidente Lula, em 2004, eu vim para Brasília e assumi a Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Durante sete anos, eu fui secretária do Conselho. E, em 2011, eu fui para o Planejamento, trabalhar com a ministra Miriam Belchior como secretária da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento. Agora, já saí do governo. Eu vou ser a única? Cumpri? Eu sou Chica Carvalho, me filiei ao PT no ano de 86, sou uma cearense, paraibana, goiana, e agora, brasiliense. Tive experiência no Legislativo, Estadual e Municipal, uma experiência que tento esquecer na Prefeitura de Campina Grande, com o João Batista de Chimunha. Fui companheira do João e da Fátima no Diretório Nacional. Fátima pediu para registrar aqui que ela estava comigo quando eu descobri que estava grávida, então, é um fato importante. Trabalhei na Presidência da República, na SAF, no acompanhamento de prefeitos e governadores. Ministério do Planejamento, com a Miriam, chefe de gabinete, e agora estou acompanhando ela na Caixa Econômica Federal. Até semana que vem. Eu sou o Weber Suti, sou... Ela dá uma bomba, desce e passa o microfone para mim. É, Weber Suti, sou arquiteto urbanista, militei no movimento estudantil, muito com os movimentos de moradia, trabalhei muitos anos no Instituto Polis, como estagiário, e minha formação também passou por lá. Trabalhei em Brasília, no Ministério das Cidades, com a Raquel Runique, depois eu fui para o Ministério da Cultura, com o Instituto de Patrimônio Artístico Histórico Nacional. E, desde dezembro de 2012, eu vim para a Prefeitura de São Paulo. Fiquei até outubro do ano passado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como chefe de gabinete. E, desde outubro do ano passado, estou como secretário de Junto de Governo aqui da Prefeitura de São Paulo. Bem, eu sou Ana Júlia Carepa, nascida no Pará. Para quem não sabe, porque a maioria das pessoas só sabe quando eu fui governadora ou senadora, mas, na verdade, eu também sou arquiteto, viu? Funcionária do Banco do Brasil. Participei desde o movimento estudantil, desde o Centro Acadêmico, o presidente do Centro Acadêmico de Arquitetura, movimento de mulheres, ajudei a construir um movimento que eu tenho orgulho que existe até hoje, que é o MMCC, Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade. Militei muitos anos no movimento sindical bancário como oposição. Sou daquele tempo que se fazia movimento sindical sem ser liberada do sindicato. E, depois, fui convidada, um belo dia para ser candidata, aceitei e fui vereadora. Passei 18 anos e com mandatos. Vereadora, deputada federal, fui vice-prefeita de Belém na primeira gestão do PT, depois senadora, aliás, perdão, depois vereadora de novo, ajudar a gente a fazer uma bancada e melhorar a relação na Câmara Municipal, e depois senadora, aí sim governadora do Estado. Então, hoje, sou aposentada do Banco do Brasil e militante. É isso. Nessa luta contra o golpe como prioridade. Oi, meu nome é Roberto Moreira, militante da área de transporte e mobilidade urbana. Trabalhei em quatro governos municipais do PT, tive o privilégio de começar esse trabalho em Santo André, na gestão do Celso Daniel. Depois, eu passei por Diadema, por Porto Alegre e Guarulhos. Fui coordenador do setorial de transportes, de 2001 a 2005. Em 2003, eu fui para Brasília, trabalhei no Ministério das Cidades. Depois, fui para a Caixa Econômica. Estou na Caixa Econômica até hoje, como empregado de carreira. E, aí, de Brasília, eu migrei. Estou em Belém do Pará, hoje, na Caixa Econômica. Bom, Giliate, eu falei de manhã, sou médico da família, de Recife. Estive na Prefeitura, na Fundação Estatal do Saúde da Família, na Bahia, e no Ministério da Saúde nos últimos quatro anos. Hoje, estou na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Boa tarde, eu sou a Mariana, sou enfermeira, sanitarista, sou gaúcha. Fui coordenadora nacional do Movimento Feminista para Todas, que hoje tem três meninas desse movimento, que compõem a UNE. Foi bem difícil a gente começar, dentro do partido, discutir que a gente precisava de lideranças feministas. Além disso, fui do Movimento Estudantil, pela Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem. Depois, tive a oportunidade de entrar no Governo Tarso e discutir a saúde da mulher. E fui conselheira de Juventude no Governo Tarso e também conselheira de Saúde de Direitos das Mulheres. Depois, fui para o Ministério da Saúde e estive na Secretaria de Atenção à Saúde com a doutora Lumena e o Arthur Quioro. E hoje estou na gestão da regulação dos hospitais federais no Rio de Janeiro. É isso. Ok. E aí E aí E aí Obrigado.